Fala galera! Eu sou o Thiago. Eu sou o Lucas. Eu sou a Teuda Barra. Isso mesmo. Ela faz esse lustre de Teuda Barra. Uma das maiores atrizes brasileiras que temos. Ela faz parte do grupo Galpão, um dos maiores grupos do Brasil. Exatamente, hoje ela tá aqui pra fazer um vídeo com a gente que ela não sabe o que é, ela não faz nenhuma ideia. Nada. É um mico. Agora em pouco ela tava gritando aqui, assistindo o jogo. Do Palmeiras. É. Você tosse para o Palmeiras, Teuda? Não, eu sou do Cruzeiro. Mas é porque é Copa Brasil, né? É o final, né? Você fica doido assim. O vídeo vai ser o seguinte, Teuda. A gente vai te dar aqui uma bula. A gente tem aqui a bula de remédio normal. E aí você vai lendo a bula de remédio. E eu vou falar as intenções que você vai ter que falar. Ah, que beleza. Maravilha, né? Um mico. É só isso. É um mico. É um mico. É um grande mico. Ela vai interpretar a bula. Pode segurar. Você pode começar a ler. Aí a gente vai falar. E aí você continua lendo na intenção que a gente falar. Tá bom? Tá bom. Começa? Pode começar. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Agora suspense. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Agora um romance. Uma cena romântica. Amamentação. É provável seja excretado no meio de uma terra. Devido ao potencial para reações adversas graves. Agora triste. Tumorigenicidade em animais. Deve-se decidir quanto a interrupção da lactação ou do tratamento tem bem vista a importância do medicamento. Tem bagarinho. Tem bagarinho. Tem bagarinho. A minha até segunda parte. É. Chega de remédio. Igual você já falou aí que você fez uma vez com o Paulo José. Bora com receita mesmo. Ó. Toma aqui as receitas. Esse é o nosso partinho de baixo que eu preparo. Vou mostrar pra essa. Você vai ler essa daí de um jeito sexy, sensual. Um quarto de melancia. Dois quartos de xícara de chá de açúcar. Dois quartos de chá de arcoa. Quatro cravos da índia. Uma unidade de canela em pó. Ai. Ai não. Não é canela em pó. É uma unidade de canela em pó. Chega nessa bobagem. Euda, muito obrigado pela sua participação. Você foi incrível. Nós somos seus fãs. Exatamente. Obrigada. Um beijinho pra vocês. Um beijo a todos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, Euda. Um, dois, três e... Fala, galera! Oi, meu Deus! Ai, meu Deus, pensei que eu ia falar oi! Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Seminotto é um salão do